Essa é foda Aralho Dá uma sentada de leve De leve, de leve Dá uma sentada de leve De leve, de leve Ela encosta na pica, ela encosta Ela encosta na pica, ela encosta Fica de quatro, mulher É de quatro o que tu gosta Ela encosta na pica, ela encosta Ela encosta na pica, ela encosta Ela encosta na pica, ela encosta É de quatro o que ela gosta Ela encosta na pica, ela encosta Ela encosta na pica, ela encosta Ela encosta na pica, ela encosta É de quatro o que ela gosta Vem com tudo, cê tá no com força Vem com tudo, cê tá no com força Ô moça, cê tá na piroca louca Ô moça, cê tá na piroca louca Vem com tudo, cê tá no com força Vem com tudo, cê tá no com força Ô moça, senta na piroca louca Ô moça, senta na piroca louca Essa é foda Paralho Dá uma sentada de leve, de leve, de leve Dá uma sentada de leve, de leve, de leve Ela encosta na pica, ela encosta Pica de quatro, mulher É de quatro que tu gosta Ela encosta na pica, ela encosta Ela encosta na pica, ela encosta É de quatro que ela gosta É de quatro que ela gosta É com tudo sentando com força Ô moça, senta na piroca louca Ô moça, você tá na piroca louca Com tudo sentando com força Com tudo sentando com força Ô moça, você tá na piroca louca Ô moça, você tá na piroca louca Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Obrigado